E aí galera, tudo bem? Sou o Evandro, hoje eu vim apresentar para vocês a chapa de lanche a gás. Eu vou passar um pouquinho para vocês aqui de parte de especificação que vai te ajudar bastante na hora de adquirir uma chapa. Esse modelo é da marca Edanca, marca que a gente vende muito bem, tem vários tamanhos. Ela começa desde 60cm até 1,5m. Então atende desde um usuário doméstico ali para fazer na sua casa até um comércio aí de médio para grande porte. Esse modelo tem 50cm de largura por 80cm de lateral, certo? São três queimadores. Os queimadores eles vão mudando a quantidade conforme o tamanho. O formato de queimador dessa chapa é o formato de U. Isso daqui ajuda a aquecer a chapa uniformemente. A lateral onde é a gaveta de gordura, onde é uma gaveta bem profunda dessa marca, você pode trabalhar com ela bastante tempo, escoando a gordura aqui que ela não vai encher o reservatório. A lateral dessa chapa aqui tem um corte, onde a gente chama de zona fria da chapa. Por quê? Você vai estar trabalhando aqui, montando seus hambúrgueres, sua porção. Você tem que descansar um bacon, alguma coisa que não pode fritar muito. Você pode deixar a chapa quente e aqui na lateral ela não vai estar tão quente, você deixa armazenado o alimento aqui. Uma das coisas que na chapa você tem que levar em consideração é a espessura. A espessura da chapa, quanto mais grossa ela for, melhor. Porque você vai fritar, você não vai cozinhar. Então se você compra uma chapa muito fina, você vai ver que você coloca seu hambúrguer, solta um monte de água. Não é o caso que a gente quer que você frite seu hambúrguer. Então essa chapa ela tem 6.5 milímetros de espessura. Ela demora um pouquinho para aquecer, em torno de 10 a 15 minutos. Mas depois você pode colocar vários hambúrgueres que ela vai fritar e não vai soltar água. Um dos diferenciais da marca Edanca é que a chapa ela não tem solda na lateral, ela é toda dobrada. Então a gente pode perceber aqui em todas as laterais que isso daqui evita que com o tempo essa solda possa trincar, dar vazamento e algo desse tipo. O material que é feito a chapa todo em volta é em chapa de aço inox 430. A chapa de contato com o alimento é aço carbono. Por quê? O aço inox iria queimar seu alimento nesse tipo de chapa. Então aço carbono com espessura 6.5 milímetros. A forma de manutenção da chapa, se você vai ficar sem usar ela por um tempo, sempre mantenha ela lubrificada com óleo ou gordura vegetal um pouquinho. Assim ela não vai pegar ferrugem e vai durar por um bom tempo. se ficou alguma dúvida, a gente tem uma equipe dentro da Evando Shoppe especializada que pode te orientar. Se você precisa de uma chapa mais grossa, uma chapa maior, a gente vai te ajudar. Qualquer dúvida nas redes sociais a gente tá sempre postando conteúdo. Valeu galera, obrigado!